xalão graça e paz você aí do avivamento seja bem-vindo a mais uma oração oração poderosa para cura de doenças você que está acometido de uma doença você que está com uma doença já passou em médicos já tomou remédio e nada está fazendo efe eu quero estar orando pela tua vida e deus vai te visitar deus vai te curar desta enfermidade em nome do senhor jesus pelo poder e autoridade do nome do senhor jesus todo mal toda a enfermidade vai sair do teu corpo em nome de jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua reflexão que se encontra em mateus capítulo 10 versículo de número 8 que diz assim curai os enfermos limpai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demônios de graça recebestes de graça dai em nome do senhor jesus o senhor jesus manda curai os enfermos deus ele pediu para curar para estar apresentando a ele os enfermos e em nome do senhor e salvador jesus cristo eu quero estar orando e apresentando a deus e deus vai entrar com teu poder vai entrar com a cura em sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se inscreva no no canal feche teus olhos coloque as mãos sobre teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra cumprindo a tua santíssima palavra deus eu apresento esta pessoa que está enferma esta pessoa que está com uma doença ao pai em seu corpo e ela entrou ó deus nesta oração com fé eu apresento a vida desta pessoa e na autoridade e poder do teu santo nome doença enfermidade vai embora sai da vida desta pessoa agora todo mal toda doença enviada toda doença no corpo desta pessoa no corpo desta pessoa vai embora em nome do senhor jesus todo mal toda doença caia por terra agora em nome do senhor jesus sai em nome de jesus amém e amém receba a cura de deus receba o renovo de deus tenha uma vida restaurada tenha uma vida vida sem doença sem doença em nome do senhor jesus creia somente deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva no canal até a próxima oração deus te abençoe e aí